Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um verbete do nosso dicionário de SEO. Hoje, o que é Greyhatch? Greyhatch é, rapidamente, uma forma bem simples de nós juntarmos as escolas de SEO, Blackhatch e Whitehatch. O Greyhatch é aquele cara que juntam as duas escolas e traçam as estratégias. E, normalmente, essas são as estratégias mais comuns, ok? Por padrão, poderíamos dizer que a maioria das agências, a maioria das estratégias de SEO, que são contemporâneas, por padrão, elas utilizam uma metodologia Greyhatch, ou elas são baseadas na escola do Greyhatch. Sim, eles vão utilizar as melhores estratégias do Whitehatch, mas eles vão tentar mitigar os riscos de serem penalizados ou entrar numa sandbox, por assim dizer, de uma forma bem simples. Vão tentar mitigar os riscos para não serem mal-posicionados ou mal-interpretados pelo Google, mas sim vão tentar pegar algumas estratégias que eles enxergam que o algoritmo do Google, aquela lacuna, não vai tampar tão rápido, ou aquela lacuna não vai ser preenchida e muito breve. Dessa forma, o Greyhatch é a conexão e a junção dessas duas escolas. Como eu disse para vocês, é o mais comum e é o mais utilizado. E aí, qual é que você utiliza? Deixa nos seus comentários, um abraço e até o nosso próximo verbete.